Bem-vindo, todo mundo! Primeiro, bem-vindo na Unicamp e também bem-vindo no cursão. Eu sou a professora Fanny Beron, coordenadora do curso de Engenharia Física e hoje eu vou apresentar para vocês um dos cursos de saída do cursão, então uma das carreiras que vocês podem seguir, que a carreira é Engenharia Física. Antes de tudo, um detalhe muito importante, apesar do nome Engenharia Física parece colocar em uma posição a Engenharia e a Física, ambos vão usar os mesmos conceitos físicos. E na verdade, qual é a diferença entre Engenharia Física e Física? É a diferença entre Engenharia e Ciência. Podemos resumir isso que os cientistas vão responder a pergunta sobre o mundo de como ele é, eles vão estudar o universo atual e os engenheiros vão criar o mundo do futuro, então é muito mais Engenharia e Física. Uma outra maneira de ver a diferença entre Ciência e Engenharia é a maneira de fazer, de conduzir os projetos. Um projeto de Ciência vai iniciar com uma pergunta que precisa ser respondida, enquanto um projeto de Engenharia vai iniciar com um problema que vem da sociedade e que precisa ser resolvido. Mas, tanto que você faz um projeto de Ciência ou Engenharia, as etapas vão ser as mesmas. A diferença é que a ordem cronológica das etapas vai ser diferente e, na verdade, oposta. Bom, mas se você está interessado em seguir uma carreira na Engenharia Física, é bom iniciar saber o que é Engenharia Física. Uma definição simples pode ser que uma Engenharia multidisciplinar na fronteira entre pesquisa e indústria. Uma outra maneira de falar é que é o uso e o aproveitamento dos conceitos físicos modernos para o desenvolvimento da tecnologia do futuro. E, quando estou falando de tecnologia, pode ser tanto de desenvolvimento de produtos, de ideias ou de programas. Mas, agora que você sabe o que é Engenharia Física, seria interessante saber o que faz um Engenharia Física. Primeiro, como ele é engenheiro, ele vai criar. Mas, criar no mundo moderno não se faz sozinho. E um Engenheiro Físico, ele vai dialogar muito, fazer o diálogo entre os engenheiros e os cientistas. Então, é uma pessoa que vai trabalhar sempre em time para desenvolver novas tecnologias. Em uma palavra, podemos falar que o Engenheiro Físico e a Engenharia Física vai inovar. Mas, por que fazer Engenharia Física na Unicamp? Primeiro, porque a formação da Engenharia Física, aqui, ela é bastante multidisciplinar. E, quando estou falando multidisciplinar, é até no sentido literal. Primeiro, durante o curso, você vai se desenvolver uma base forte em Física e Matemática. E, depois, você vai continuar nas disciplinas mais avançadas do Instituto de Física Glebo Ataguer. Mas, o passeio não termina lá. Você vai passear em mais de 10 unidades dentro do campus da Unicamp. Especialmente na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação e na Faculdade de Ciências Aplicadas, que está em Limeira. Mas, você não precisa parar em Limeira. Você pode ir mais longe. Até onde? Até o mundo inteiro. Você pode fazer intercâmbio de seis meses ou de um ano. Você também pode fazer seu estágio profissional fora do Brasil. Ou até você pode fazer um duplo diploma. Ter o diploma aqui da Engenharia Física e um diploma de uma outra universidade fora. Por exemplo, a Engenharia Física tem muitos convênios em diversas universidades ao redor do mundo. Por exemplo, como o Instituto de Ótica, que está localizado em Paris, na França. Beleza! Agora vou ser convencido que você quer fazer uma carreira em Engenharia Física. Mas, como fazer? O primeiro passo, na verdade, você já fez, que é de ingressar no cursão. Aproveita desse tempo para consolidar suas bases em Física, Matemática e Programação. E, na verdade, esse conhecimento é muito importante em qualquer carreira que você vai seguir depois do curso. E, mais especificamente para a Engenharia Física, é a melhor preparação para o processo de ingresso da Engenharia Física que vai acontecer no terceiro semestre. Bom, e agora que você ingressou na Engenharia Física, o que vai acontecer? A formação na Unicamp tem duas características bastante importantes. A primeira é que a grade curricular é muito flexível. É você mesmo que vai montar sua grade e até um quarto das disciplinas e você mesmo que vai escolher. Por quê? Porque é muito importante dar a liberdade ao aluno de testar, explorar e se especializar para montar o perfil profissional dele de acordo com seus próprios interesses e objetivos. A segunda característica é que sua formação vai ser bastante via projetos. A cada ano, você vai fazer um grande projeto diretamente mão na massa. E isso inicia já no quarto semestre. E no final do curso, você vai fazer M-Team um grande projeto muito mais abrangente. Mas durante o seu tempo na Unicamp, aproveita para fazer várias atividades extracurriculares, então fora da sala de aula. Todas essas atividades você vai desenvolver para fazer M-Team, o que agrega muito, você lembra, engenharia física e feita M-Team. Por exemplo, você pode participar da fabricação e da competição do Ecocar, do Minibaja, do Racing, competição de robótica. Ou, se você prefere, pode ir em conjunto com outros alunos, participar do projeto Enactus, que faz desenvolvimento social. Uma outra atividade extracurricular, que é muito bom de aproveitar da oportunidade de fazer durante sua formação, é uma iniciação científica, que é de desenvolver um projeto de pesquisa, mesmo sendo ainda na graduação. O Instituto de Física Glebo Atagin é um centro de excelência em pesquisa mundial. Então, é um excelente lugar para desenvolver sua iniciação científica. Mas você não precisa se limitar a um instituto. Pode ser desenvolvido em qualquer unidade de Unicamp. Ou até como em Campinas estamos dentro de um ecossistema de alta tecnologia, pode fazer sua iniciação científica no centro de pesquisa que é o CNPEM ou aquele que é o CPQD. E, finalmente, o que estão fazendo os engenheiros físicos, engenheias físicas, graduados da Unicamp, é muito diversificado. Você lembra que é uma formação bastante versátil, no limite, na fronteira entre pesquisa e indústria. Tem bastante ex-alunos que estão indo fazendo pós-graduação, ficando dentro de uma universidade, e muitos outros que estão saindo fora da universidade para trabalhar no mercado de trabalho. ótimo! Qualquer dúvida que você tem, você pode ir na secretária de graduação do Instituto de Física. Eles estão aqui à disposição para responder nas suas perguntas. Também, fique à vontade de me perguntar como coordenadora da Engenharia Física. Mas, fique tranquilo, logo, você vai receber o Guia do Ingressente. É um guia que deve responder a muitas das suas dúvidas, qualquer que seja. Porque é um guia feito pelos veteranos, especialmente para vocês, caloros. Então, eu fico à disposição, eu espero ver vocês na Engenharia Física e até breve! Tchau, tchau!